Buenas, meu amigo Maitaca! Como é que tá, tia? Tranquilo? Bem, tu tá bem, meu amigo? Muito bem, desculpa invadir teu camarinha aqui, mas queria rever o amigo, gente. Não, mas não tem problema nenhum, tô aqui pra receber os amigos. Ah, que momento! Meu, tu sabe que lá no meu CTG-C, que é o Centro de Tradições Gaúchas de Condomínio, a gente toca muito a tua música lá no fundo da grota. Só que é na aula de zumba, que a gente fez um remix lá meio ragaton, as prendas ficam fazendo a dancinha na aula de zumba, bomba muito lá. É só o que me faltava mesmo. Baitaca, tu sabe que falando em faltar, tá faltando os pila na guaiaca agora, né? Então eu tô me reinventando nesse momento de crise aí. E agora eu tô trabalhando de mascate. Mascate Bagual. É o primeiro mascate. Então eu tô trabalhando com produtos gaúchos. E eu sei que tu gosta, eu queria te oferecer uns produtos aí. Esses gauchinhos de apartamento inventam tudo mesmo, né? Mas tu quer conhecer os meus produtos? O que que tu tem a me oferecer aí? Tu vai gostar, tenho certeza. Meu, eu sei que tu gosta de tomar uns shimas, né? Então eu vou te oferecer em primeira mão a cuia JBL. Olha só. Isso aqui é pura tecnologia. Tem uma conexão USB aqui, ó. Que tu conecta e esquenta a água do shimas. Aham. E o melhor de tudo, tu pega o celular e aí tu manda via bluetooth a música pra cuia. E ela toca enquanto tu tá mateando aqui, ó. Por pouco não é uma cuia rosinha, né? Missioneiro vai da pura cepa e eu tomo. Mato em porongo, não tomo sem. Ah, tá bom. Então eu vou te oferecer outro produto aqui. Eu queria que tu experimentasse esse aqui, mas tudo bem. Vou te mostrar outro então. Acho bom. Tá bom. Ah, meu. Então é o seguinte. Eu sei que tu gosta de te piuxar e gosta de uma boa guaiaca. Eu vou te oferecer essa daqui, ó. A primeira guaiaca modeladora. Aham. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Bagual coloca, fica com uma barriga negativa. Que nem as prendas que botam aquela cinta bem apertada aqui, ó. Fica retinho. Aham. O que que tu acha? Guaiaca modeladora. É? Eu tenho um presente pra te dar. Ah, um presente? Tu nunca mais vai vender essas coisinhas aí. Não? Não. Mas por quê? Tu quer ver, ó. Aham. Tá aqui, ó. Ó. Bota aqui buscar a tua sacola. Tá aqui, ó. Vem. Vem buscar a tua sacola aqui, rapaz. Bota aqui. Ô, seu Baitaca. Desculpa aí, eu vou... Obrigado, pai.